Balançou Vem, 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 vem Balançou, comenta Tô africado, só quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só a metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele, não pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tamando o vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento O pé na parede, só pra dar o movimento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Olha que eu tô aqui, tá? Olha que eu tô aqui, tá escuta, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só a metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele, não pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tamando o vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Oi, 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 oi Oè, oi, 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 oi ew Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Ô betô! Ô betô! Ô betô! Ô betô! Iô!